Garantir o espaço de mulheres e outros grupos socialmente minorizados em posições de liderança deixou de ser uma pauta apenas social e passou a ser uma estratégia de negócios potente. Foi o que disse Fernanda Maiol, que é sócia de uma das maiores consultorias do mundo. Continue por aqui para saber sobre as estratégias para estimular a inclusão e valorização de pessoas diversas. Eu sou Débora Ingrisano, gerente de desenvolvimento de cooperativas do Sistema OCB e hoje vou falar sobre uma solução fundamental para o futuro das nossas cooperativas. Inclusão, diversidade e equidade. Que além de ser um dos mais importantes critérios ESG, contribui para a atração e retenção de talentos e o desenvolvimento de projetos de sucessão. Mas o que exatamente essa solução traz? Primeiro, capacitação. Além de uma trilha na CapacitaCOP com cursos como acessibilidade, liderança inclusiva, vieses inconscientes, tem um workshop de três horas com uma especialista sobre o assunto que pode ser ministrado em confederações, em centrais, federações e singulares. Também, em segundo lugar, uma consultoria para a implantação das estratégias com a definição de indicadores de evolução, pontos de atenção e de melhoria e, a partir daí, a construção de um plano de ação específico às necessidades da cooperativa. E também, comitês. A gente fornece apoio e instrução para a formação de comitês de jovens e mulheres. E, por fim, temos um guia completo sobre o assunto com letramento, cases e estratégias, bem como o mais importante, que é um modelo de política para que a governança assuma o compromisso público com a inclusão, diversidade e equidade. Os benefícios são muitos. Com essa solução, sua cooperativa fortalece a representação, uma vez que ela pode espelhar o público de cooperados, de pessoas da comunidade no quadro social e, preferencialmente, na liderança. Também estimula a inovação com pluralidade de ideias, atrai e retém talentos no quadro de colaboradores que sentem que a cooperativa representa seus anseios. E pode ser o primeiro passo na construção do tão importante, já mencionado, plano de sucessão. Lideranças que intencionam deixar um legado têm que preparar sucessores. E isso tudo ainda contribui para atender as expectativas do mercado e atrair novas gerações de consumidores que estão cada vez mais atentas às questões de sustentabilidade. E se você está se perguntando como aderir a essa solução, o caminho é bem simples. Procure a sua organização estadual e contribua para a transformação ESG no cooperativismo. Eu fico por aqui, mas na próxima semana, tem mais Se Liga no Sistema OCB. Até lá!